Olá, Davi, boa noite. Boa noite para você que assiste ao Jornal da Clube. É isto mesmo, é uma ação solidária de amigos, que são motoboys aqui em São Carlos. Todos estão se reunindo e arrecadando ovos de Páscoa para ser entregue no próximo domingo, dia que se comemora a Páscoa. Esses amigos perceberam a carência de alguns bairros aqui da cidade, de algumas crianças que não têm esse ovo de Páscoa, esse chocolate para comemorar no dia. Então, eles estão se juntando e arrecadando ovos. Aqui ao meu lado está o Johnny, que é um dos organizadores, voluntário. Ele está aqui para dar essa entrevista para nós, falar sobre essa ação solidária de vocês, amigos, e até quando vai essa campanha, quem que pode doar, quais tipos de ovos que vocês estão arrecadando aqui, Johnny. Boa noite. Boa noite. A campanha vai até quinta-feira. A gente está arrecadando ovos que podem ser comprados na loja Stiquinho. Sai R$ 2,30 cada um. A gente não está pedindo dinheiro. A gente está aqui por um sorriso das crianças. A gente busca quantidade e não dinheiro. A gente é um grupo de motoboy que faz entrega dia à noite. A gente viu a situação das crianças na rua no decorrer das nossas entregas. A gente teve a iniciativa de fundar uma campanha. A campanha teve iniciativa já faz três anos com esse. Ano passado, a campanha foi denominada o nome Motopáscoa. A gente tem o intuito de fazer essa campanha anualmente daqui para frente. Agradecemos a vários colaboradores e empreendedores que nos ajudaram, acreditaram na nossa campanha. Moto e Companhia, Nociência Eventos, Trevo Autopeças e muito mais que tem aí que acreditam no desempenho da gente. Ô Johnny, é só ligar para vocês também, que vocês vão buscar esses ovos na casa de qualquer pessoa que queira doar aqui em São Carlos? Só ligar em qualquer um dos números que está na TV, que a gente busca. A gente tem um grupo de WhatsApp. A gente tem vários amigos motoboy voluntários que buscam em qualquer bairro da cidade, em qualquer hora do dia. E quais bairros aqui de São Carlos vocês pretendem doar? Já tem uma estimativa? Como que está essa logística de vocês aqui? Por enquanto, a gente está em média de em torno de uns mil ovinhos. A gente pretende fazer em residencial Eduardo Abdenur e fazer lá o Santa Angelina. A gente busca fazer também um orfanato das crianças em frente à UPA da Vila Prado. Ok, Johnny. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Realmente, essa são os amigos motoboys aqui de São Carlos. E quem quiser doar, é só ligar no 99624-6502. Eu volto com você no estúdio, André. Obrigado. O Murilo Molinari, ao vivo, então, de São Carlos, falou com o Johnny sobre essa ação solidária. E o Davi Florinha, aqui em Ribeirão Preto, falou com o Fernando, mostrou essa quermesse da paróquia Espírito Santo, na realidade, que acontece hoje aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Davi. Obrigado. Obrigado.